A escola ficou lotada. Os moradores foram aproveitar os serviços oferecidos pertinho de casa. Irene negociou o parcelamento do IPTU. Está colocando tudo em dias. E isso eu acho muito bom, que a gente tem que ser justo com as coisas, né? Dona Laura descobriu aqui que precisava se vacinar. Eu sabia. Não sabia que estava atrasada aqui não. Agora que eu sou eu aqui que viu. Já o Ailton, que é paisagista, garantiu umas mudas de plantas. Aqui é o IP amarelo e o alface. Vai plantar isso em casa mesmo? Vou plantar agora. Também foram realizados emissão de segunda via de documento, pagamento de dívidas, exames. Olha aí quem aproveitou para checar a pressão. A Kelly estuda aqui na Escola Municipal Orlando de Moraes. E está feliz da vida de ver o quanto o prédio ficou bonito depois da reforma. Vou voltar das férias com a escola mais bonita. E o trabalho não ficou limitado só aqui na Escola Municipal Orlando de Moraes. Por todo o residencial, foram realizados serviços como operação tapa-buraco, poda de árvores, também pintura de meio-fios, beneficiando a comunidade inteira. Todos os órgãos da prefeitura se deslocam justamente para acudir. Aquelas pessoas que no dia de trabalho não tem como deixar suas ocupações e ir a uma repartição pública. De forma que eu sempre falo, o mutirão é o poder se deslocando para o meio do povo. E essa frente de serviço foi especial, já que hoje é aniversário do prefeito Iris Rezende. No alto de seus 84 anos, ele passou o aniversário do jeito que mais gosta, trabalhando. Mas claro que teve bolo e parabéns. E o pedido de aniversário em prefeito? Pedir a Deus para abençoar esta cidade, abençoar o nosso trabalho e fazer com que a população de Goiânia se torne uma população realmente feliz, gratificada, realizada na vida. E o pedido de aniversário do prefeito?